Senhor, tende piedade de nós Pai de infinita bondade Que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós Pai de infinita bondade Que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim Que não Te obedeci nem segui Tua voz Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim Que não Te obedeci nem segui Tua voz Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Que Teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça Sem ódio, sem dor Que Teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça Senhora, tende piedade de nós Senhor, Senhor